Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe no Brasil. Como é que está janeiro de 2024 para você ir? Hoje eu estou no condomínio Interlagos, esse condomínio maravilhoso, as margens da Lagoa do Peixoto, na cidade de Osório. Se você daqui já vai deixando o like, comenta aqui para a gente se você vai se apaixonar por essa casa, que nem me apaixonei também. Gente, 315 metros de área construída, 3 suítes, a casa vai ser entregue imobiliada, talvez decorada, negociação com o proprietário. Home office, nós temos um espaço gourmet maravilhoso, com fogão a lenha, com a pegada campeira do Rio Grande do Sul, você vai se apaixonar por essa casa. Arquitetura contemporânea, telha em concreto plana. Gente, vem comigo conhecer essa casa magnífica que eu separei para você hoje. Aqui na entrada dela, gente, nós temos umas dormentes, nós vamos acessar aqui então o hall de entrada. sala de estar, o terreno é 20 por 40, nós temos até uma horta nos fundos aqui, gente. Olha que legal essa área aqui, maravilhosa. E detalhe, tá gente, essa área aqui, para você sentar aqui no final da tarde, você pode estar contemplando as montanhas no pôr do sol. Ali estão as montanhas, Morro da Borrúcia, restaurante do Dodô, propaganda de graça para ti, Dodô. Você tem acesso aqui, o pátio gigante aqui na frente. Então aqui é o hall de entrada da casa, que é a porta da frente. Deixa eu dizer para você, seja muito bem-vindo à sua casa aqui na cidade de Osório, condomínio Interlagos. Olha que linda, gente, tá com um cheirinho maravilhoso para essa casa que foi terminada agora. Cheirinho novo, gente, olha que linda essa casa, meu cara, aqui o living dela. Aqui a gente tem Star, integrado com o jantar. Nós temos duas cozinhas. Tem uma cozinha aqui, gente, que é capa de revista, igual revista Vogue. Olha que legal isso aqui, gente. Não é nem papel de parede, é um tecido. Linda, linda, linda essa casa aqui. Olha só, gente, a pegada já tem um quadro de um cavalo crioulo. Premiado, aliás, esse cavalo aqui, a nível nacional. Gente, olha só, lareira, a lenha, revestida aqui com porcelanato que imita ferro. Olha só que imita um ferro fundido, né? Olha que lindo isso aqui, gente, maravilhoso. Aqui nós temos um Celestone marrom absoluto. Olha que lindo esse living. Aqui a gente já vai acessar a sala de jantar, uma mesa para oito lugares, oito pessoas aqui. Atrás a gente tem uma cristaleira, temos uma cervejeira ali. Olha que legal, vou te mostrar. Olha só, cervejeira, cristaleira, em todo esse aparador aqui lindo, maravilhoso, aqui a sua cristaleira. Eu vou te mostrar agora o lavabo. Olha que lindo esse lavabo, e das suas visitas. Olha só, gente, olha que maravilhoso. Espelho redondo, papel de parede, pegada de verde, casa linda. Ela foi projetada por uma arquiteta aqui da região, tá, gente? Se eu conseguir, o nome dela vai estar aqui embaixo, se você quiser entrar em contato. Aqui tem uma escada, foi projetado um puff, pode ser feito uma adega se quiser. Nós temos LED aqui em cima. Lá em cima eu vou te mostrar no final, nós temos um home office e uma academia. Agora, antes de mostrar os dormitórios, eu quero te mostrar a parte social da casa. Vem cá. Olha essa cozinha que linda, gente. Olha que maravilhosa. Vê se não é uma cozinha da capa da Vogue. Olha só, tudo clean, cinza, branco absoluto. Olha só esses armários embutidos, gente, ó. Acho que são até laqueados, né? Deixa eu dar uma olhada. Não, mas são bem, bem feitos, gente. Muito capricho aqui nessa parte. Aqui, então, forno, geladeira. Olha que legal aqui, gente. Aqui a gente já tem um fogão cooktop exaustor instalado, pedrão branco aqui maravilhoso. A gente tem uma champanheira, isso aqui é uma champanheira para botar a sua champanhe e carregar lá para o pátio. Aliás, tem um belo pátio, eu vou te mostrar. Aqui uma mesa para o café da manhã. Aqui tem uma área que a proprietária fechou e foi feita uma, vamos dizer assim, uma academia. Botar a bicicleta sem se molhar, você pode estar pedalando aqui. Aqui a gente já acessa o jardim da casa. Olha que linda essa grama, gente, ó. Maravilhosa aqui, foi fechado com podocarbo, ficou privativo. Eu vou te mostrar lá atrás, tem uma horta. Mas primeiro, eu quero te mostrar uma das partes mais lindas dessa casa aqui. Que é o Espaço Gourmeto dessa casa. Bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Olha que maravilha isso aqui, gente. Olha só, sofazão de couro. Lareira, lenha, televisor aqui, gente. Instaladinho, prontinho para você ver o vídeo do Diego Rodrigues. Olha só, gente. Que pegada maravilhosa que tem. Decoração de cavalo criou, gente, ó. Esse cavalo é um cavalo que o dono teve, que ele foi campeão no freio de ouro. Não sei o nome dele. Aqui está os troféus, gente, ó. Não vou mostrar o nome aqui para deixar guardado. Mas aqui está os troféus. Você pode ir visitar, você pode ir ver. Então, essa parte aqui lembra muito meu Rio Grande. Lembra muito a região sul do país. Maravilhosa. Melhor estado para se viver. Olha só, gente. Aqui é uma mesa já com oito lugares. Outra mesa com oito lugares. E aqui, gente, nós temos mais espaço gourmet, mais cristaleiro aqui. Mais refrigerador, freezer, armários, fogão, cooktop, forno, exaustor. E o melhor dessa parte, gente. Uma mega churrasqueira. E um fogão, uma lenha no cantinho aqui. Maravilhoso, gente. Ó, lava-louça está aqui também. Olha só, fogão campeiro, meu cara. Você bota aqui, ó, quase uma tola inteira aqui, hein. Em cima tem um forno. Aqui tem a churrasqueira com vidro, gente, ó. E a churrasqueira, ela tem uma... Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Olha só. Ela tem a paideira, que você pode estar subindo, descendo. A chapa já está aqui. Indução. Você bota na tomada para esquentar o churrasco do meio-dia. Fazer um charque de noite maravilhoso. Aqui a manivela para você baixar, então, ali o nível do fogo. Olha que lindo, gente. Isso aqui tem um detalhe de metalão com madeira, gente, ó. Maravilhoso aqui. Essa casa, enfim, é fantástica. Eu nem te mostrei os dormitórios ainda, que também são maravilhosos esses dormitórios. Aqui um São Gabriel preto, tá, gente? Aberturas PVC. Todas com tela anti-mosquito da Host. Uma empresa muito renomada aqui no Rio Grande do Sul. E quero te mostrar aqui uma outra área maravilhosa da casa. A área de serviço. E ali a gente acessa também a parte da horta. Nós temos uma horta aqui, gente, no fundo do terreno. Olha só. Eu vou te mostrar uma hortinha aqui no fundo do terreno. Ó, a gente tem alface, temperinho verde. Aqui mais alface, aqui couve. Então você pode estar plantando aqui mais coisas aqui também, tá, gente? Aqui eu acho que é uma lavanda, né? Deixa eu sentir o cheiro. Ó, sente o cheiro aí, gente. Eu acho que é lavanda isso aqui. Como é que é o nome? Isso aqui eu acho que é boldo, né? Não sei se é boldo. E aqui, então, a gente acessa o pátio da casa e a garagem. Aliás, a garagem, gente, cabe quatro carros cobertos, tranquilosos ali. Eu vou te mostrar ela melhor daqui um pouco. Então aqui a área de serviço. Deixa eu encostar aqui. E nós temos três suítes e mais um quarto de hóspedes aqui. Olha só, deixa eu te mostrar. Então aqui é a suíte de hóspedes, tá? Vamos ligar aqui. Aqui tem um banheiro. Olha, o banheiro, gente, todo de madeira. Porcionado que imita madeira. E aqui tem um quarto de jogar, né? Joga tudo pra cá. Ah, eu tô brincando, gente. É um quarto de hóspedes com armário já, com ar-condicionado. Abertura PVC também. Agora eu quero te mostrar os dormitórios, as três suítes que a gente tem aqui. Que espaço maravilhoso aqui, né, gente? Olha. Quero te mostrar esses três suítes. E depois nós vamos subir. Nós temos um segundo pavimento, um home office ou uma academia. Vamos ver como é que você vai achar melhor a configuração. Então, deixa eu te mostrar as suítes maravilhosas que a gente tem aqui, então. Vamos lá. Acessando aqui. Elas são bem privativas. Todas elas com posição norte, tá, gente? Aqui é o primeiro dormitório. O dormitório dos guris. Aqui tem uma cama casal, um biliche, né, gente? Em cima aqui. Ar-condicionado completo, televisor. Aqui o banheiro. Olha que bonito esse banheiro, gente. Olha a pegada dele. Tem umas pedras pretas. Já com aqui o box de vidro instalado. Chuveiro. A gás. Aqui um cinza absoluto. E esculpido direto a pia na pedra. Aqui atrás da porta a gente tem um armário, tá, gente? Deixa eu... Um armário espelhado com duas portas. Todas as suítes têm saída para o pátio. Eu vou te mostrar melhor. Vem cá ver a segunda suíte. A do meio, tá, gente? Essa aqui é a principal. Linda. Espero que eu já vou te mostrar. Ó. Aqui, então, a gente acessa. A segunda suíte. Olha que legal. Tipo do porcelanato acetinado cinza. É lindo, né? Com PVC branco. Fica maravilhoso. As aberturas são automatizadas por controle remoto. Aqui, então, a gente está acessando o banheiro da segunda suíte. Olha, ele tem uma pegada diferente, gente, ó. Bem diferente. Então, abertura automatizada. Também tela anti-mosquito aqui. Aqui, gente, ó, tem um MDF que imita um couro. Olha que legal. Com LED aqui atrás. E agora eu vou te mostrar a suíte principal. Seja muito bem-vindo à sua suíte aqui em Osório. Ó, aqui na entrada já tem um close maravilhoso. Todo espelhado, gente, ó. Olha só, até a escadinha. Se você, minha senhora, é baixinho, já tem a escadinha para pegar. Dá para guardar seus sapatos lá em cima. Não tem problema. Espelho aqui. Espelho para tudo que é lado. Aqui já temos uma penteadeira, tá, gente? Não vou estar olhando aqui. Nem a nem penteadeira. O proprietário usa para guardar óculos, né? Guardar óculos. Ou dá para guardar joia também. Aqui uma cama casal. Olha só, gente. Aqui nós temos abertura aqui. Para o oeste. Abertura ali para o jardim norte. E que suíte maravilhosa. Com a pegada de madeira, gente. Olha só. Isso aqui é madeira maciça. Eu acho que isso aqui. Que madeira que essa aqui. Eu acho que é IP. Não é nem MDF, gente. Lá também é maravilhoso. Tem LED, ar-condicionado. Já está instaladinho aqui. Aqui o banheiro dessa suíte, gente. É o suíte casal, então, né? São duas cubas. Cinso absoluto. Espelho aqui também. Abre e também tem acesso à parte do móvel. Dois chuveiros aqui, gente. De cima. Cheio cascata. E o box está ali fechadinho. Aqui. Deixa eu te mostrar. A gente acessa. Essa área aqui do jardim, gente. Olha só. Você acessa isso daqui. Todas as suítes, então, são por norte. Com acesso direto aqui no pátio, tá? A casa, ela tem 3 metros da outra casa. 1,5, 1,5 e 3 metros também já. Com paisagismo dando privacidade fechada. Olha só. Esse sistema aqui, gente. É o invenor, inversor, do sistema de fotovoltaica. A casa já tem energia solar instaladinha. Então, você não precisa se preocupar com gasto de energia. Tem sistema de câmera também. A casa está totalmente equipada. A casa maravilhosa. Um condomínio sensacional, meu cara. Agora, eu quero finalizar o vídeo. Quero te mostrar o home office que a gente tem lá em cima. Ou academia. Como assim, Diego? Home office ou academia? Eu vou mostrar ali em cima e depois eu vou ir na garagem ali. Então, vem comigo. Vamos subir aqui. Olha que legal, gente. Madeira e ferro fundido aqui. Aqui a gente já tem um banheiro também. Olha só. Que bonito esse banheiro, gente. Também acho que é um cinza absoluto. Esculpido, espelhão. Olha só o detalhe da madeira. O porcionado que emita madeira. E aqui, então, a gente acessa a academia. Que pode ser a sua academia. Ou até o refrigerador já está ali para você tomar água. Ou pode ser o seu home office, como está aqui. Aqui a gente tem duas janelas. Uma para lá e outra para cá. As duas vão dar para o vizinho. Então, nem fiz questão de abrir. Papel de parede, ar-condicionado e split. Casa está prontinha para você usufruir. Proprietário. Deixa eu falar para você da negociação. Proprietário estuda imóvel de menor valor. Estuda um parcelamento curto. Se você tem imóvel na praia, também estuda. E eu quero dizer para você que o valor desse imóvel está no link aqui abaixo. Leia a descrição aqui do anúncio. Entre em contato. E você vai pegar todas as informações desse imóvel. Deixa eu te mostrar a garagem aqui. Olha só. Olha o tamanho da garagem que nós temos aqui, gente. Aqui, cabe dois carros aqui. E aqui atrás de mim, cabe mais dois. Então, a gente tem espaço aqui para quatro carros. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Deixa eu te mostrar. Olha só. Gigante, né? Terreno 20 por 40. Essa casa está à venda. Se você gostou, entre em contato. Eu vou ficando por aqui. Aguardo o seu retorno. Um abraço ao seu amigo, Diego Rodrigues. Eu já abençoe o seu dia, a sua semana. Que esse ano ele te prospere muito. E, mais uma vez, se gostou, deixa o like. Se você tem um imóvel à venda aqui no Interlagos, chame a gente. Vamos vender o seu imóvel também. Um abraço ao seu amigo, Diego Rodrigues. Até mais. Tchau, gente.